Fala meus amigos Bom, estou num lugar que eu queria ter vindo há muito tempo E eu conheci pelas redes sociais Chama Mirante da Volta do Dedo Aqui em Chapecó Olha só isso aqui Não preciso nem dizer e nem perguntar, né? O quanto é bonito R$10,00 para entrar A partir das 14h30 de segunda Acho que de terça a sexta sem reserva Sábado e domingo somente com reserva Mas olha só Olha as belezas que existem no Brasil Olha que incrível esse lago Fazendo essa volta assim, cara Poxa, é lindo Tem as áreas ali para você descansar Ver o pôr do sol, sentar Enfim Curtir o momento Uma boa companhia Tem Eu esqueci o nome, você acredita? A balança, né? Infinita, né? Para o infinito A visão dá para o infinito Fiz uns vídeos bem legais aqui É muito bonito É muito show de bola Muito bem cuidado É por isso que eu digo Tem áreas privadas que São fundamentais Privatizar, sabe? Tem que privatizar algumas áreas Porque se deixar Solta o povo estraga Aqui por ser particular E outras áreas por serem particulares O pessoal cuida Então isso é Sabe os R$10,00 bem pago? É aqui Tem aqui um mirante Para você vir Beber um café Tomar Uma água Enfim Vários banquinhos para sentar A visão é surreal É impressionante É bonito até demais Segue lá No Instagram Arroba Volta do Dedo Claro que eu vou postar, né? Claro Olha só É incrível Aí tem uma entradinha ali Você paga R$10,00 aqui no Pix Não aceita cartão de crédito Pelo menos Quando eu perguntei O rapaz questionou ali Que o Pix era melhor Enfim R$10,00, né? Paguei Não tire nada além de fotos Não deixe nada além de pegadas Preserve a natureza Sensacional, né? E aí tem uma área aqui, ó Que aqui é a entrada É muito bonito Seja bem-vindo, tá? Recomendo Eu recomendo demais Muito Tá passando por aqui Para a região Passando pelo oeste aqui Oeste de Santa Catarina Certamente Vem, ó Você pode entrar com bebida Você paga R$15,00 Olha só que interessante Legal, né? Muito 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 Mas muito Legal Os apaixonados Então, hein? Não Mas legal ainda Porque o clima é propício E vejam que É muito limpo Dá para passar Acho que um piquenique aqui Nossa Que lugar Eu recomendo muito Vocês vão ver aí Tá bom, pessoal? Esse é um vídeo rápido Só vim mostrar para vocês Esse lugar Incrível Que vale a pena você Gastar um tempinho E vir aqui Conhecer E antes da Volta do Dedo Segue eles lá Arroba Volta do Dedo No Instagram Olha só Paraíso, hein? Eita, nossa São as belezas Do Brasil E que não é Tão difícil chegar Então tá, pessoal Até a próxima Até o próximo passeio Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto